Lá na espiritualidade existem escolas e mais escolas estudando isso. Na espiritualidade superior também o mistério persiste. Mesmo na espiritualidade superior. Só quando lá entra em jogo, só quando lá entra em ação algo, que um livro que um dia talvez eu pudesse, chamado O Círculo da Perfeição entra em ação, é que nesse momento todo mundo tem que perceber porque aí quando esse eu sagrado parece que... Mas desde que Javé fez a besteira que fez, O Círculo da Perfeição, parece que nunca mais foi esse que nós falamos. Então assim, essa questão de moda seria espírito, seria alma. Mas isso é porque aí a gente vai cair numa história um pouco complexa. Cada um, alma para mim é uma coisa para você, outro espírito, moda... Então, como o símbolo que a gente usa quando são as palavras, às vezes tem significados muito específicos para cada um de nós, a gente não consegue, às vezes, entender. Mas assim, mônada seria a essência mais... essencial. Gostou da resposta? Um pleopasmo absurdo. Que existe no íntimo de cada consciência particularizada. É o que dá estrutura à particularização da consciência espiritual. Seria mônada. Deus daria essas mônadas. É como se eu, Rogério, desse uma célula minha para criar clones de mim mesmo. É como se Deus tivesse tirado células dele, mônadas, mas ao invés de criar clones deles, então... Eu vou deixar que cada um faça o que quiser. É pobre, mas... Eu vou dar uma base... Muito obrigado. Então assim, pessoal. Quando você, entre aspas, se descobre na Terra, apesar de todas as suas mazelas e misérias pessoais, um agente do eu sagrado, agindo através da sua miserável condição humana, aí você diz, realmente Deus está no começo. Se a única opção que esse rapaz tem de ajudar ou de ajudar, a que as coisas aqui na Terra sejam feitas através de pessoas como a gente, ele está com problemas. Mas é assim. O que nos falta é a maturidade para perceber o óbvio de que é assim. Mas você está falando esse Deus aí em Javé, ou...? Esqueça o nome. Ah. Então o negócio é muito ruim, né? Não, não. O negócio é maravilhoso. O problema é que esse eu sagrado não impede nenhum cretino de ser cretivo. Se ele quiser fazer o mal, eu faço. Ele não vai poder impedir nada. Quando ele criou a moda, ele deixou cada um. Nisso aqui reside o mistério, tem completude, mas... Mas esse é assunto. Esse é mais ou menos o processo que Javé de se criado antes. É, mas aí... Mas ele fez. É, mas ele fez por outras... Certo. Mas tudo é replicação do processo inicial. Certo. No fundo é. Mas assim, pessoal. Você descobre esse tipo de coisa quando você se autorealiza. Aí sua vida vira um inferno no paraíso. Ou sua vida vira um céu em pleno inferno. Tanto é isso. Por quê? Se a gente vive num mundo cheio de problemas, é isso que eu estou chamando de inferno. E você, eu queria, aspas, se descober a gente, um processo muito... E você se vê como alguém... Aí você diz, isso não tem como dar certo. Mas daria. Então, Javé é refém do processo. Se nós aqui na Terra, a massa crítica terrária, que não precisa ser os 7 milhões, só os 400 e poucos milhões de pessoas. Se nós chegarmos ao ponto X, é resumido. Javé não é culpado de nada. Rogério é imbecinho, porque até hoje Rogério não construiu em Rogério a massa crítica. E1, ele mandou para em Brasileiras. Então, é assim pessoal. Qual o sentido da vida? A autorrepresencial. Na hora em que você descobre um troço desse. Aí você passa a exigir muito a diferença. E nada de ninguém que ganha se não tem como exigir nada a ninguém. Aí aquela história, só tem corrupto aqui, vejo vocês aí, vocês põe a barra de tudo. O Deus está sendo corrido. O Deus está corrompido em algumas questões da minha vida, em muitas. Eu estou achando que fulano ou tal é corrupto. Tem uma espiritualidade até ainda. Na espiritualidade tem um programa do Chacrinha. Vocês sabem o que é Chacrinha? Ele dizia, o que é sacalhar? Tem. E eu participo do programa. Esse programa do Chacrinha na espiritualidade é terrível. Porque tem lá um negócio que você diz, quer saber o que é que você teria feito no lugar de Luís XVI? Quer saber o que é que você teria feito no lugar de Napoleão? Quer saber o que é que você teria feito no lugar de Jesus? Não, 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 não. Como se você não... Eles não tem capacidade de imaginar, de colocar na sua cara se você está entendendo o seu árbitro? Mas o programa de Chacrinha tem. O programa de Chacrinha tem um jogo de programas espirituais que vêem o mundo como ele poderia ter sido na vida universal. E o programa espiritual de cada um de nós, como ele poderia também ter sido, se a gente tivesse vivido ou passado por circunstâncias diferentes da que passou. Se a gente tivesse vivido ou passado por circunstâncias diferentes da que passou. Mas isso é muito mais de humilidade. Eu chamo o programa de Chacrinha por isso. Porque o programa de Chacrinha era uma bagunça do início. Ninguém entendia nada. E era maravilhoso, né? Aquele negócio ali que era. Porque assim... Quando... Só vai pro programa de Chacrinha quem é muito crítico. Quem ainda cobra muito dos outros. Quem ainda tem um coração muito duro para com os erros dos outros. Aí vai pro programa de Chacrinha espiritual. Você senta a mão pra um lado. Você tá falando muito de Lula? Você tá falando muito de FHC? Você tá falando muito de FHC? Pode senta aqui, minha mãe. Ô carapalho. Olha, Lula, FHC, Dilma, Dele... São figuras... São meninos buchudos na sua frente. Olha aqui o que eu teria feito. Tá falando mal de Hitler? Senta aqui. O programa de Chacrinha é horrível. Eu só não entendi como é que eles podem falar que você teria feito pior se você tem que livre a vida de fazer melhor. Compulsão do ordenamento genético do seu espírito. Mas a crítica é necessária pra você ter uma escala de uma... Não tenha dúvida, mas não é o ódio. Ah, tá. A crítica, ela é terrivelmente necessária. A gente não pode se alienar. A gente tem que se ligar a tudo. Mas o ódio, não. O alinhamento automático, levado pelas paixões, não. Alinhamento automático, levado pelas paixões, é quando eu aqui acho a gente tem que ser realizada pelo mundo mental emocional daquela vida. Eu sou do PT, não sei. Eu sou do PFL. PFL não existe, não é? Tudo bem. Não, eu sou republicano, eu sou democrático. Quando você, entre aspas, está em algo assim e você é bom que esteja, a gente precisa participar da vida pública mas você só vê que se torna a energia e além disso que também não tem nenhum problema você começa a odiar quem está do outro lado isso é uma família humana então quem começa a ter esse tipo de doença vai com um problema de chagrinha e daí graças a Deus você for precisa passar de novo o rio quando você adoece não vai que você fica sempre o rei imperador e criticar os outros é muito fácil a gente criticar os outros e a gente não é então a autorrealização já é produto de alguém que ou passou ou está passando pelo programa de chagrinha que ele mesmo queria para ele estar sentado toda hora nesse trono para não julgar ninguém nem de chagrinha porque as circunstâncias entre as pessoas que cada um de nós enfrenta que coleciona são únicas os impulsos são únicos mas não esqueçamos a vida que parece particularizada em cada um de nós é um organismo vivo só que se mexe que é a espécie humana e a espécie humana no contexto maior já é só uma espécie um programa um software rodando a moda da natureza humana de uma consciência maior ainda é um negócio fantástico pessoal então assim na hora em que os meus pensamentos e os meus sentimentos já não mas me mostram para que eu haja no primeiro curso em que eu me controlo e reflito e continuo sendo crítico continuo prestando atenção continuo participando tenho as minhas opiniões mas sem grande apego no sentido ou seja na hora em que eu tenho algum tipo de equilíbrio ok mas tem horas que eu posso inclusive abrir mão disso e dizer não cara já que eu tenho o eu profundo e eu sei amigo eu enchi o saco eu me ajudei porque eu não sei mais ou então ó aí o eu profundo vai me ajudando e você vai continuando mas sem grandes paixões a pertencer a partida republicana a democrata a religião católica a religião islâmica ou a nenhuma coisa mas tendo olhos de amor para compreender o aspecto da intolerância do contraditório contra o pai vai 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 ou seja ser pensar sentir e agir nós só temos olhos nós só temos olhos para o mundo para achar mas lá no interior do psiquismo de cada um de nós há três softwares rodando o tempo todo software dos algoritmos que produziram as conversões mentais dos nossos pensamentos os algoritmos que produziram as conversões mentais dos nossos e um software muito precioso que na hora em que um reves miserável seu pai às vezes não sabe se vai para a direita ou para a esquerda e ele não age por ela espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo e se você chegou até aqui significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento por isso gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orgum a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos é só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar a nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica e se juntar e a nossa comunidade e a nossa comunidade